Você gostou do barco da Elsa, Lolo? Sim! Vamos lá ver o pateta e o Pluto! Estamos saindo aqui de Forte do Soro A gente tem duas semanas ainda na Flórida Mas hoje é o dia que a Lisa estava esperando Depois da casa da vovó Dica Vamos levar nossa casinha pra dentro da Disney A gente vai ficar num resort Que chama Fort Wilderness É um resort de RV da Disney E ele fica pertinho do Magic Kingdom Então pra gente ir pro Magic Kingdom A gente só vai precisar pegar o barco deles E o barco vai levar a gente pra porta do Magic Kingdom Estamos chegando pra Disney! Yay! Não, você não! Chegamos sim, neném! Você não consegue ver, né? Não! Não! Essa é a nossa primeira vez! Eu esperava que pudéssemos ter um número baixo Para que pudéssemos estar um pouco perto da ferro A 700 está meio perto disso Ah, sim, sim! Vai estar perto do Settlement Area Que é um lugar onde tem comida Tem restaurante, umas coisinhas Ah, legal! Cara, muito surreal essa história de levar nossa casa pra Disney A Lisa tava até perguntando, né? Como assim? A gente vai levar o RV pra Disney? Sim! A gente vai levar o RV pra Disney! E eles tem uma estrutura bem bacana Eles tem todas as conexões Então a gente vai ficar como se a gente estivesse em casa mesmo Cinemão Eu tava pensando em morar no meio da Disney Mas não, a gente tá indo nesse caminho pra ir Eu pensou se a gente estivesse no meio da Disney com a nossa casa? Sim! Meu Deus! É esse aqui? Uhum! Isso! Aí agora vira tudo Então aqui a gente vai ficar, olha Nessa região aqui dos 700 Que fica perto da estação de ônibus E perto também do barco Que vai pro Magic Kingdom, tá vendo? Esse é o meu momento favorito da casa Nada Em lugar nenhum Vai dar 5 minutos pra você ver Elas já chegam fazendo bagunça E eu já chego cozinhando Na verdade não Porque eu deixei um pouco de comida pronta Ontem no almoço eu fiz mais, né? Porque eu costumo fazer Então agora eu só tô Refogando umas carninhas E vou esquentar Arroz, feijão Farofa tá pronta Fazer uma salada Feijão Feijão Feijão? Você quer comer feijão? Feijão Ai gatinha! E quando eu tô aqui fazendo almoço Pedro já foi lá fora Conectou elétrico, água, esgoto E aqui na Disney eles também tem TV a cabo TV a cabo! Quando a gente reservou aqui A gente não reservou pra ter TV a cabo Mas foi o que tinha Então a gente, né? Tipo assim, os mais baratos já estavam todos reservados Tá bom! Tá bom, Louise? Hummm E aquele canal lá, olha Não deu nada bom ainda Agora a gente veio aqui no mercado A gente vai passar os 3 dias na Disney, né? Então a gente vai fazer Compra pra fazer o almoço O lanche Porque almoço na Disney é super caro, né? E não tem nada de diferente É a porcaria Outra coisa também da Disney Com relação a comprar comida lá É que demora muito, né? Perde muito tempo Depende Não, você consegue schedule rapidinho A questão é você conseguir schedule, né? Acabou de chegar no mercado Aí a gente aproveitou E vai conhecer um pouquinho Do acampamento com as crianças Olha a Minnie! Que é Minnie! O que teve aquele negócio do jacaré? Não sei se foi aqui Mas acho que foi depois que teve que eles fecharam Então 16 anos É, porque teve uma história aqui E o jacaré puxou uma criança de 3 anos pra dentro do... De um dos lagos da Disney Mas eu não sei onde foi Esse é o ferry que a gente vai pegar amanhã Amanhã e depois e depois e depois Mas é bem pertinho Pode ficar tranquilo que você não vai ficar muito tempo no barco Tô correndo Tô correndo Ou então tá com o Pedro Que já saiu com as crianças A gente vai Pegar a barca bem Bem mais cedinho Porque hoje a gente precisa tentar fazer A reserva pro parque do Yuzeme Então a gente tem que usar uma internet mais rápida Olha eles ali Vocês já tão aí, né? A gente perdeu a barca Agora a gente vai ter que esperar pra próxima Que horas que é? Coisa que a gente tem que fazer a reserva? Dez horas Ah, dez? Ah, então a gente tá mega adiantado Minha aula em casa, né? Ah, porque a gente ainda tem que pegar o trem, né? Aham E eu ainda tenho que descobrir onde que é o lugar lá E tem que ver que horas que abre Se tá aberto Ok, gente, bem-vindo Esse carro aqui vai estar indo para o Kingdom Magic Hoje às dez horas da manhã Vai ser liberado os campsites que tem lá no Yuzeme, né? Que é o parque nacional assim Mais procurado de todos, né? E aí você tem milhares de pessoas que estão tentando Reservar esses campsites E eu sou um deles Então eu tô tentando ir num lugar onde tenha bom acesso à internet Tipo boa velocidade pra poder ver se a gente consegue fazer essa reserva É... Hoje é... Vai ser bem difícil Eu não tô nem muito contando com isso Mas... Tem que tentar, né? Por isso que a gente passou direto do Magic Kingdom A Lisa tá com o coraçãozinho na mão A gente precisa pegar o Monorail dele, que é o trenzinho Pra poder ir pra esse resort O design do Monorail, ele acabou ficando um design futurista Mas é um futurista meio vintage Porque esse futuro nunca chegou, né? É... Agora ele ficou meio... Desculpa Um futurista meio Star Trek, assim Pra tentar fazer essa reserva pro Yosemite Você tem que contar os segundos ali, tá vendo? Ai, não dá, mamãe! Pra quando 10 horas em ponto A gente apertar o botão Eu vou apertar no site, o Pedro vai apertar em outro site Você tem que apertar antes? Ou não? No 10 certinho 10 certinho Vamos ver se foi. Consegui. Conseguiu. Eu acho que eu consegui. Consegui. Cara, eu ganhei na bateria praticamente. Não foi assim o site que eu queria, mas caraca, dentro do iOSM. Nossa, eu tô chorando aqui. O emocionado é que a Lisa fica pela Disney, eu tô pelo iOSM. Eu não tô acreditando, cara. Não deu certo? Deu. Yeah, high five. Vai ficar dentro do iOSM. Vamos ver se pudermos entrar lá, né? Essa é a outra pergunta. E aí, chegamos aqui no Epcot. Conseguimos fazer reserva no iOSM, então o dia tá começando bem e é animador. Agora a gente vai alugar o carrinho pra levar as crianças, porque mesmo pra Lisa aqui não precisa muito de carrinho, passar o dia inteiro em pé pra ela é muito cansativo. E pra gente é melhor que a gente consegue ir colocando coisas dentro do carrinho também. Ih, vamos comprar um pin pra mamãe. O meu pinzinho dessa semana vai ser a Mary Poppins. Yeah, three days. So, então você paga já agora pros três dias, aí quando a gente chegar da manhã a gente só, só, a gente mantém isso aqui, é isso? Não, ela me dá um receito, eu mostro o receito. Ah, então ficou 76 o Stroller, né? É, essa é, eles te dão um desconto se você faz três dias, não é? E eles te dão o recibo e você carrega isso daqui, não pode perder, porque cada dia que eles vêm, eles vão lá e garimbam, né? Quando eles te entregam. Carrinho novinho. Pateta. Ai, vamos lá ver o Pateta e o Pluto. Olha, vai, vai. Foi bem legal, eles têm um trenzinho que vai bem devagar, né? E aí que vai contar a história da humanidade, né? E anda dentro dessa bola aí todinha. E aí ele faz como se fosse uma máquina do tempo, né? Ele vai desde os homens das cavernas até, tipo, o futuro, o espaço, etc. E aí no final tem um fliperamazinho, uma área com fliperamazinho, assim, mostrando o futuro, aí com joguinhos e tal. Mas de graça, assim, você não precisa botar boiado ou nada, você só joga. É legal. Valeu a pena, só que você acaba perdendo bastante tempo lá, porque é bem legal. Olha só! Ai, que maneiro! A gente tá vindo da corrente. Liza, você finalmente viu as tartarugas. Sim. Olha a tartaruga, Louise. Cadê a tartaruga? Não, já foi. Já foi? É o peixe boi, Liza. Como é que é o nome dele? É o peixe boi. É o peixe boi. Quem é aquele, Lolo? Esse é peixe boi. É o peixe boi, amor. Só vira ele de cima, agora a gente tá vendo ele de baixo. Sabe que tem um bingo, Liza? Porque ele é um mamífero. O nenenzinho dele cresce dentro da barriga dele. Olha lá, ele bota o narizinho pra cima pra respirar. Porque se ele é mamífero, ele tem pulmão, então ele precisa do ar que a gente respira igualzinho. Mas ele consegue segurar a respiração dele por muito tempo, então ele consegue ficar aqui embaixo um tempão. Olha ele comendo um alface. Aqui é um susto de reabilitação, né? Com esses peixes boi, pelo que tá dizendo ali, são dois. O que tá atingido por um barco e o outro é um barco. Eles devem ter achado ele pequenininho, mas ele tava sem paz, sem mistura. E eles ficam trabalhando, né? A gente fica aqui olhando, mas ela tá ali, ó. Ela é rapidinha mesmo, igual a Dória. Olha o Nemo aqui, você viu o Nemo? Tão pequenininho, você sabia que ele era tão pequenininho assim, Liza? Então agora a gente entrou na exposição dos países, é isso? É o Canadá, aham. E é, primeiro que a pãe parece que pra gente é o Canadá. E a gente não tava conseguindo entender, né? Onde a gente tava, que parecia tão normal. É, a gente vai, tá procurando um lugarzinho pra gente comer. Então provavelmente a gente vai pra França. Ó, a menina tá fazendo uma ligação. Ai, que bonitinha. Ai, que linda! Ainda bem que você viu, eu jamais ia ver ela nessa roupinha branca dela de passeio. Ô, Senhor Deus, é Jesus? Você é uma criança? Não. É o Jesus? É a água. E ali fica a França, o Rio Sena, a Torre Eiffel. Ai, ali é uma hawk. Eu quero muito ir no Marrocos. Pelo que eu li, esse foi o único país que eles envolveram o governo local do Marrocos pra construir. Dizem que ficou perfeito. Eu quero ir lá dar uma olhada. Eu quero ir lá dar uma olhada. Eu quero ir lá. 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 Muitas moedas, né? A vida está impressionada. Aqui a gente até acharia coisa para comer, mas olha, uma pizza 44 dólares. Cheirosinho. Cheirosíssimo, uma delícia esse cheiro. Caesars salad que a gente comeu ali, que a gente fez. Luiz já tirou a sonequinha. Agora ela está começando a acordar de novo. Aí, ele vai passar aqui debaixo da gente, Liz. Muito legal, né? Aí, a gente está entrando na Alemanha. Tem um tapa de ANS mesmo. É, o que ela acha, né? Nossa, é a primeira vez que a gente vê tanta princesa. Vem cá, Liza, para a gente tirar uma foto. Será que a gente vai conseguir ver a Mulan? A gente sente como se a gente estivesse fazendo realmente uma viagem pelo mundo. Porque eles são tão fiéis nos detalhes, sabe? Muito bacana, muito legal mesmo. A gente não pode ajudar, mas envisiotar a One Li Changcheng. A Grande Guerra. Mas a gente também pode encontrar espaços que estão mudando. A gente assistiu um filme agora em 360 graus, né? Sobre a China, contando a história da China. E foi muito legal. Porque tem muita coisa que a gente não... A gente acha que a gente sabe sobre a China, né? Mas a gente não sabe muita coisa, não. E ele faz assim, ó. E aí a gente aprende demais, é muito bom. Quando você dá uma olhada, você se abana usando o leque. A gente vai ficar na atração lá da Elza, né? 75 minutos de espera. Vamos lá para a gente ficar na fila para ver a Cruising? É muito parecidinho com a Slándia, né? A Slándia foi um lugar que a gente gostou muito, então... É uma sensaçãozinha gostosa de rever algumas coisas que a gente tinha lá. A gente sempre fala que a gente tem vontade de voltar na Slándia agora com a Louise, né? A gente foi e a Elza tinha um ano e três meses, mais ou menos. E também para ela, eu acho que vai ser muito legal. Quem sabe, né? No futuro. Ai, esse é o nosso, olha. Olha a Elza, o Luló! Olha a Elza, o Luló! Você gostou do barco da Elza, Luló? Sim! Sim? Molhou a água. Molhou? Molhou. Ai, que bom que você gostou! Você, Elisa, qual foi a parte que você não gostou? Nossa, olha esse pôr do sol, que coisa mais linda! Pedro veio nesse sorin com a Elisa mais cedo. Ele achou que era bom demais e a Elisa falou que não tinha nada dessa atração, que ela não tenha gostado. E aí ele me convenceu a vir sozinha. Eu tô aqui 15 minutos esperando pra entrar. Como é diferente, né? Passei uma hora e 15 minutos esperando pra ir na atração da Frozen. Com duas crianças, parecia uma eternidade. Mas agora eu tô empolgada. Ela falou que tem um urso, é um simulador, sei lá. Eu tô empolgada. Foi muito maneiro, meu Deus! Meu favorito de hoje. É um simulador e ele vai passando por lugares, por pontos famosos, sabe? Passando a catarata do Iguaçu, passando as pirâmides do Egito, no Taj Mahal, na Índia. Enfim, um monte de lugar muito lindo. Na África, você vê elefante correndo e você vai passando por cima, como se você estivesse realmente num avião, né? Ele sobe, né? Então você fica com as suas pernas pendendo, assim. Então é como se você estivesse naqueles aviões pequenininhos abertos. Mas foi muito bom, foi muito bom. Nossa, sensação maravilhosa. Nossa, ainda bem que ele me forçou aí. Eu não ia me arrepender porque eu não saberia, mas eu teria perdido. Todo mundo acabado, mas feliz, né? O que você achou do dia? Valeu a pena? 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 Legenda Adriana Zanotto